Oi, gente, tudo bem com você? Bom, no vídeo de hoje eu trago tudo sobre o jejum intermitente. Bom, gente, se você tá chegando aqui e quer saber tudo sobre esse assunto, boa parte dele, porque nem tudo eu sei e ainda tô aprendendo, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra todas, assim você não perde nenhum vídeo e compartilha esse vídeo aí pra mais gente poder aprender os benefícios do jejum intermitente. Vem comigo! Bom, gente, antes de falar sobre o jejum intermitente, a primeira coisa que eu já vou contar pra vocês foi quantos quilos eu consegui eliminar utilizando essa prática, esse estilo de vida, porque o jejum intermitente nada mais é que um estilo de vida e não uma dieta. Bom, eu eliminei 33 quilos em 5 meses, aliando essa prática do jejum intermitente, claro, com uma alimentação saudável, que eu sou adepta a low carb. Eu recebo inúmeras perguntas lá no Instagram, então já vou deixar passando aqui o nome do meu Instagram, caso você não me segue lá, vem me seguir, porque por lá eu compartilho o meu dia a dia com vocês do Diário da Dieta, diferente daqui, tá? Lá eu converso com vocês, por lá eu consigo dar mais atenção pra vocês do que aqui no YouTube, tá? E lá muitas pessoas me perguntam assim, Fabi, jejum faz mal? Fabi, como fazer o jejum correto? Fabi, estou fazendo jejum, mas não estou tendo resultado, eu não consigo emagrecer. Então são inúmeras as perguntas que eu recebo, então eu decidi fazer esse vídeo pra esclarecer a vocês a forma correta, como eu aprendi e passar meus conhecimentos pra vocês. E a primeira pergunta que eu recebo é assim, Fabi, jejum faz mal pra saúde? E não, gente, o jejum não faz mal pra saúde se você souber fazer ele de uma maneira correta, tá? Não vai sair fazendo jejum aí, ficando um mês sem comer, porque isso provavelmente vai te fazer mal se você não estiver adaptada a aliar uma alimentação saudável, começar desde o começo. Bom, eu já quero começar a falar, primeira coisa, dos benefícios. Quais são os benefícios que o jejum intermitente, ele pode trazer ao nosso corpo, ao nosso físico? Quais são esses benefícios? Bom, o primeiro benefício que ele pode trazer é o emagrecimento. Nada mais do que o emagrecimento, isso já não é ótimo? Isso é maravilhoso, principalmente pra quem precisa perder muito peso aí, ou se no caso você precisa perder apenas alguns quilinhos, o jejum ele vai ajudar a acelerar o seu processo, e você vai fazer a queima dessa gordura de uma maneira saudável. Outro benefício do jejum intermitente são a cura de algumas doenças, tá? Isso já foi comprovado cientificamente, e também a prevenção de inúmeras doenças. E eu vou compartilhar com vocês algumas dessas doenças que o jejum intermitente, ele pode prevenir, ele vai prevenir, na verdade. Bom, o jejum intermitente, ele pode prevenir o câncer, vários tipos de câncer, seja ele do estômago, esôfago e alguns outros. Ele também vai prevenir a diabetes tipo 2. Ele previne também o Alzheimer, que é a demência neurológica, né? Gente, olha que bacana. Hoje em dia, o que mais a gente vê são os nossos idosos aí, né? Com lapsos de memória. Então, você imagine você poder usar essa ferramenta pra prevenir isso lá na frente, lá no futuro. O jejum intermitente, ele traz também clareza mental, quer dizer, o seu raciocínio ele fica mais ágil, mais eficiente. Intermitente, ele faz um detox natural, gente. Não existe esse negócio de detox, suquinho detox, não. O detox natural, ele é feito através do jejum intermitente. Porque você passa um tempo sem se alimentar, só se alimentando de água, chá e café sem açúcar, né? Claro, porque você está em jejum. Se você colocar qualquer adoçante ou açúcar no seu chá ou no seu café, vai quebrar o jejum automaticamente. E você vai deixar o seu corpo descansar, deixar a sua digestão trabalhar, sabe? Fazer aquela limpeza mesmo no seu corpo. O jejum feito de uma forma correta, ele traz também equilíbrio, diminuição da fome e compulsão por doces. Gente, isso não é maravilhoso? Isso é bom demais. Você ter controle do que você vai comer, controle do que você quer pra você e fora, né? Que você vai acabar. A consequência do seu jejum vai ser o emagrecimento. Bom, no meu caso, o que foi que o jejum trouxe de cura pra mim? O jejum, a partir do momento que eu comecei a iniciar esse estilo de vida, que foi o jejum intermitente, aliás, ele é uma alimentação saudável, eu tinha muitos problemas com enxaqueca. Gente, eu vivia com dor de cabeça, eu vivia tomando remédio, praticamente todos os dias. E depois de ali a alimentação e o jejum intermitente, essa enxaqueca desapareceu. E outra coisa também que eu tinha era muito forte, forte mesmo, que às vezes nem eu me aguentava, era TPM, gente. Minha TPM, ela era forte, eu tinha cólicas fortíssimas, eu ficava insuportável que nem eu me aguentava. E hoje a minha menstruação vem e pra mim é como se eu nem estivesse. Então isso foi maravilhoso. Mas pra fazer o jejum intermitente de uma forma correta, que vai ajudar o seu corpo a trabalhar melhor, que vai ajudar o seu corpo, né, usar a gordura estocada e queimar, jogar ela fora de uma maneira natural, você vai precisar aliar uma alimentação saudável. Isso é inevitável, não adianta você achar que você vai fazer jejum intermitente, comendo tudo que você comia antes, né, que são umas comidas que inflamam o nosso corpo, que traz a obesidade, que não vai dar resultado. Então é o caso que acontece quando eu recebo, né, Fabi, eu faço jejum, tô ficando tantas horas sem me alimentar e não tô emagrecendo. Aí eu sempre pergunto, o que você tá comendo antes e depois do jejum? Isso influencia muito no seu jejum. Isso influencia muito nos seus resultados. Então, pra começo de tudo, antes de você iniciar, o jejum intermitente, a primeira coisa que você precisa fazer não é o jejum intermitente, tá? A primeira coisa é você cuidar da sua alimentação. Passar a comer mais frutas, verduras, carne, legumes e diminuir bem drasticamente açúcar, pão, refrigerante, diminuir bastante e tomar muita água. Você precisa fazer isso primeiro, você precisa se adaptar a uma alimentação saudável primeiro pra depois você pensar em começar a aderir o jejum intermitente. Por que, Fabi, que eu preciso primeiro começar a alimentação? Porque se você já de cara for jogar um jejum intermitente aí, vamos supor, de 16 horas, comendo de forma errada, você não vai aguentar. O seu corpo, ele vai dar sinais de que você não tá bem. Por quê? Porque o corpo, o nosso corpo, ele precisa de comidas saudáveis, ele precisa de adaptação, o nosso corpo é muito inteligente, gente. Então, você precisa primeiro cuidar da sua alimentação, diminuir essa ingestão de excessos de carboidrato, porque isso atrapalha no emagrecimento, tá? Tô falando excessos, tá? Se você quiser, sempre falo, enfatizo isso. Vai buscar por um profissional, tá? Opinião de um profissional. Não sai aí pegando e já cortando tudo de uma vez. No meu caso, eu não busquei ajuda profissional. Eu fiz por mim mesmo. Eu fui fazer estudos, eu fui pesquisar, eu fui pesquisar a dieta, tanto que eu faço low carb, sou adepta da low carb há seis meses, né? E em cinco meses eliminei 33 quilos, aliando ao jejum intermitente. Então, busque por um profissional, porque pode ser que você, né, não possa fazer, tá? Então, fique atento a isso. E depois de você adaptado ao alimentação saudável, que a sua fome, ela diminuiu bastante, você pode sim começar a iniciar o jejum intermitente. Nós já fazemos o jejum intermitente natural. Natural, gente. Porque se você, vamos supor que você jantou às oito da noite, e aí você vai tomar café da manhã só amanhã, no dia seguinte, às oito da manhã, você já passou um período aí de doze horas sem ingerir nenhum alimento. Então, esse é o chamado jejum natural, que são doze horas. Mas para o jejum potencializar ainda mais a sua queima de gordura, é a partir das dezesseis horas de jejum consecutivo que você consegue, você não, né? O seu corpo consegue lá queimando aquelas gordurinhas que a gente não quer, né? Aqueles pesos que a gente quer jogar bem longe da gente. Então, às dezesseis horas, você vai ficar em jejum. Então, eu vou explicar para você como você vai fazer isso. Você vai jantar às sete horas da noite, certo? Você vai jantar às oito horas da noite. É a sua última refeição. Linda, prioriza as proteínas, que são as carnes, coloca um colorido lá no seu prato, coloca verduras, sabe? Como até você se saciar, tá? Até você se sentir saudável, bem cheio, bem satisfeito mesmo. Aí, assim que você acabar de comer, você já pode começar a contar as horas, tá? Tem aplicativo até que faz, que faz isso por você. Mas você começa a contar da hora que você fez a sua última refeição. Então, se você fez a sua última refeição às oito horas da noite, você vai voltar a comer só no meio-dia do dia seguinte. Então, você vai passar dezesseis horas sem se alimentar. Nossa, mas como que eu vou fazer dezesseis horas sem comer nada? Nesse período, você vai tomar água, bastante, para se hidratar. E você vai sentir muita sede também nesse período. Você vai tomar chá de todos os tipos. Você pode tomar também café, tudo sem açúcar e sem adoçante, tá? As únicas coisas que não quebram o jejum são gotinhas de limão na água, não quebra o jejum. Canela não quebra o jejum. Vinagre de maçã não quebra o jejum, tá? Você pode colocar, se você gostar. E aí, você vai pular o café da manhã. Você não vai tomar o café da manhã. E aí, você vai perceber em poucos dias como o seu peso vai abaixar se você aliar a uma alimentação saudável, tá? E o jejum de 24? Como que você vai fazer o jejum de 24? Gente, muito simples. O jejum de 24 já é um jejum para as pessoas que já estão adaptadas ao jejum intermitente, que já acostumou com a alimentação saudável, que já está lá, ai, se maravilhando dos benefícios, que o jejum intermitente traz. Porque são inúmeros os benefícios. Eu só falei alguns aqui. Mas tem muitos. Você vai fazer assim. Você vai jantar às 8 horas da noite. Aquele prato lindo, colorido, saudável, cheio de nutrientes. Às 8 da noite. Aí, depois que você comeu esse prato, você não vai comer mais nada. Você só vai tomar chá, água e café, se você gostar. E você só vai comer no outro dia. Você vai passar o dia todo sem se alimentar também. Você vai tomar água, chá, café, né? Que isso é muito importante, a gente se hidratar. E aí, você só vai comer novamente às 8 horas da noite. Você vai jantar novamente. E o importante de quando fechar a janela, que nós chamamos de abrir a janela e fechar a janela do jejum intermitente, é nesses dois períodos de abrir a janela e fechar a janela, sempre com um prato de qualidade. Proteína. Seja ela feita de qualquer jeito, seja qual proteína você mais gostar, tá? Legumes e verduras. Legumes e verduras à vontade, para que você se sinta bem saciado e bem nutrido. Gente, os resultados são magníficos. Eu faço jejum intermitente há seis meses e eu vou falar, vira um vício. Eu não consigo mais me ver sem o jejum intermitente. Porque o jejum intermitente, ele trouxe para mim um equilíbrio, sabe? O equilíbrio. Tirou aquela vontade louca que eu tinha de comer coisas que não são saudáveis. Coisas que me levaram a chegar a pesar 108 quilos, gente. 108 quilos. Eu cheguei a pesar e hoje eu estou pesando 63 quilos. Estou muito feliz, muito saudável, muito satisfeito. Foi assim, foi uma das... Foi a primeira vez que deu certo, sabe? Quando você já tentou 588 milhões de vezes. Então, elas não surgiram efeitos, mas efeitos muito rápidos. Não efeitos que vieram para ficar como dessa vez. E quando eu aliei a dieta low carb, que é amor de todo o meu coração, né? Que eu gosto muito dessa dieta. Me trouxe, eu como com prazer, eu gosto das comidas. E olha que eu achava que eu não gostava de nada, gente. Eu gosto de tudo. E o jejum intermitente me trouxe isso também. Junto, aliado, essa dieta, entendeu? Então, eu falo assim, eu tentei tantas outras coisas que não deram certos, que não deu certo, né? Que foi um fracasso. E hoje eu estou aí, gente, ó. Quase no peso que eu quero, quase ali no topinho para poder falar assim, agora eu só vou manter. E tem muitas pessoas que me perguntam, Fabi, quando você vai parar de emagrecer? Quando você vai parar com essa dieta? Gente, essa dieta eu não vou parar nunca mais. Ela vai ser, pra mim, um estilo de vida. Ela é, na verdade, um estilo de vida. Eu tenho que levar isso pra frente, pra toda a vida. Porque se eu parar, eu vou voltar a engordar. Se eu voltar a comer aquelas comidas que me levaram à obesidade, se eu voltar a comer tudo do jeito que eu comia antes, com certeza eu vou engordar e posso engordar até mais do que eu estava. Então, eu tenho que levar isso pra vida. É algo que eu quero. Aí, a pessoa pode perguntar assim, nossa, Fabi, mas como que você vai fazer isso? Você, então, vai emagrecer, emagrecer, emagrecer até secar? Não, vai chegar um tempo que o meu corpo vai parar de eliminar. Ele só vai manter se eu continuar, mantendo essa vida saudável, né? Que é alimentação, jejum intermitente e exercício físico que eu faço também, tá? Bom, gente, então é isso sobre o jejum intermitente. Eu acho, assim, é, eu trouxe pra vocês, assim, aquilo que realmente eu aprendi, que eu apliquei em mim, que deu super certo, tá? E, eu espero muito que você consiga também, tô torcendo por você, pode contar comigo, tamo junto nessa batalha, porque é uma batalha difícil, sim, vencer a obesidade, isso aqui é o relato de uma ex-obesa, que chegou a pesar 108 quilos e achei que pra mim não tinha mais jeito. E aí, foi quando eu dei aquele estalo e resolvi cuidar de mim, resolvi cuidar da minha saúde e hoje eu vivo um bem-estar assim que não tem preço, tá? Lute por você também. Até o próximo vídeo, eu espero muito que você tenha gostado. Se esse vídeo não foi válido pra você, deixa o seu gostei, compartilha aí com quem tá precisando, aprender sobre o jejum intermitente, vamos junto nessa. Um beijo, ficam todos com Deus. Tchau!